Voltei do almoço, voltei comido, vamos continuar a nossa visita a Everhood, quase que não sai Comi muito, estou devagar, então qualquer coisa que eu fizer de errado agora, nesse vídeo, qualquer gameplay ruim Os culpados são 3, o sono que está chegando, ter comida demais, são 2 É isso, vamos nessa, eu salvei né, deixei salvo, vamos resgatar nosso amigo O que aconteceu? Ah, deixa quieto, você não pode falar mesmo? Me carregue, vamos lá fora daqui Oi Grandal, saia do nosso caminho, se afaste ou prepare-se para a encrenca Ele escolheu a encrenca Vamos para mais uma batalha Fui 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ué, ué, era isso? O quê? Como você conseguiu derrotar a minha obra-prima tão facilmente? Ela sequer teve chance. Você é bem mais poderoso do que eu imaginei. Deve haver outro jeito. Nós vamos nos encontrar outra vez, genocida vermelho. A porta está bem fechada. Tá bom. Um aviso a quem chegou agora há pouco, né? Nós estamos jogando durante o almoço. Nós estamos jogando esse jogo aqui com o volume um pouco mais alto porque as músicas são muito legais e instigantes. Para a nossa imersão, está atorando o volume. Uau. O que é essa? Alícia atormentada. Eles estão em todos os lugares. O que eles querem? Me deixem em paz. Eu não quero. Faça parar, faça parar, faça parar. Ah! Meu Deus, amiga. Vocês sem minha live iam só bem assim, ó. Por quanto tempo eu preciso aguentar? Faz quanto tempo? Faz quanto tempo? Quanto tempo? Quem disse isso? Quem está aí? Para de rir de mim! Coitada. Fique bem, viu? Tem nada que eu posso dar para ela, né? O que é isso? Todas as circunstâncias estão favoráveis. Usando teorias quânticas, analisei os fatores que engatilham uma batalha para artificialmente criar uma luta que não é considerada uma batalha. Você não pode mais usar seus truques sujos, Mago Vermelho. Irei acabar de uma vez com você. O que é isso? O que? O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O grande bolso dos jogos. Opa. Oh. O boneco pegou o pedaço da porta azul no laboratório do Laranjo antes de sair. O quê? O boneco também conseguiu o pedaço do castelo amaldiçoado. Oh! Mas o boneco ainda não tem o terceiro pedaço. Espera. O amuleto esmeralda? Me diz que o boneco consegue nos exultar. Usando algum tipo de magia telepática. Há quanto tempo ele está ouvindo? Eu posso parar a magia se se desejar por tudo. Nem mais uma palavra. Eu mesmo farei. Ah, legal. Ah. Ei. Você também? Você ficou viajando por um tempo. Realmente, eu sou bem inimigo, né? Pô, me permitam. Eu vou abaixar um pedacinho só do nosso volume. Pronto. Porta cogumelo. Espero que tenha achado algo extraordinário. Você pode voltar agora ao seu reino. Voltamos. Olha que portão. Que viagem, hein? Olha, ele está aqui agora. Não estava antes. Estamos nos divertindo, não? Aqui é um mundo bem estranho. Este reino tem um jeito de atravessar os pontos mais interessantes. É natural que seja assim para os imortais. Coste do jeito que é. Estarei esperando coisas boas vindas de você. Sua jornada dificultará de formas que você nem imagina. Mas não deveria te preocupar tanto assim. Ok. Pô, a gente pode saber onde agora? Na porta psicodélica. Que foi a escolha de Cécio. Também tem essa porta azul e a porta sem fundo. Que porra foi essa? O que é essa estátua estranha? Ela sempre esteve aqui? Você inseriu a rubi. Partes da estátua estão faltando. Então é para isso. Vamos na porta sem fundo primeiro. Salvar. Essa porta parece estar quebrada. Ah, na verdade. Na verdade, faltam pedaços. Entendi. Na porta azul, então. Eita. Esse lugar me dá calafrios. Eu sei que está vazio, mas tem alguma coisa estranha. Por favor, vamos sair, vermelho. Ah, eu quero falar com eles. Eu só quero ser alguém. Um espírito perdido. Eu gostaria de poder sair desse lugar um dia. Eu não me sinto feliz há bastante tempo. Meu Deus do céu. Vou voltar aqui com o top para eles, para eles reagirem em tudo. Depressão. Ok. Vamos à porta psicodélica. Agora eu sinto que nós temos o necessário para resolver os enigmas. Entre aspas, daqui. Começando por... Você. Como um bolo. Ué. Olá, figura pequena. Eu sou um guardião de pedra. Gosto muito de comer, mas eu não mexer. Ah. Você tem comida. Posso ter bolo? Pode. Miam, miam, miam. Miam, miam. Miam, 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 miam. Miam. Isso foi um bolo ruim. Obrigado por nada. Ele. Que diz que não pode se mexer. Você pegou um anzol. Será que ele pode ficar aqui? Não há nada com quem interagir. Preciso muito de um teto para a minha casa. Talvez eu possa dar um pouco de lixo se me arrumar um teto. Toquei. Não serve. Mas... Um anzol é aqui? Um anzol anormalmente grande, que é muito afiado. Cara, é óbvio que tem um peixe aqui. Ó. Isso estava trancado antes. Não está mais. Uau. Meu Deus. E aí, vermelho? Nesse momento, podemos começar o jogo. Vamos lá. Mal posso esperar para começar. Caramba, eles estão metendo um RPG de mesa. Ou um jogo de tabuleiro. Ansioso para jogar. É tão divertido fingir ser outra pessoa... É um RPG de mesa. Que da hora. Isso aqui deve ser minha cadeira. Isso certamente está fora da minha zona de conforto. Mas eu acho que não tenho nada mais a fazer. Foi mal por isso. Mas eu gosto da sua companhia. Obrigado. Bem-vindo, vermelho. Ainda tem espaço para mais um jogador, caso queira. Eu prometo a você que será um estouro. Por que você está aqui? Vamos jogar ou não? Olá. Escapismo é o que eu realmente adoro. Passar o tempo com bons amigos é o que faz valer a pena tanto. E tem isso aqui. A escoltinha está bem fechada. Você não parece conseguir levantá-la. Tá. Antes de começar isso aqui... Eu quero ver onde eu vou usar o anzol. Cara, tem um peixe aqui dentro. O mais certo seria usar o anzol nele. Mas ele é um peixe. Eu sou vegetariano. E ele é um peixe bom. Ele tem coisas boas a ver na vida. Ele falou, né? Que bela coisa de metal é essa? Eu adoraria trocar com você. Meu Deus, ele quer? Vai querer? Gubi. Uau. Eu fiquei... Meu Deus, ele... Ele simplesmente pegou o anzol e meteu na boca. Como se fosse um piercing. Lindo. Aqui, fique com isso. Hum... Esse graveto supimpa. Acho que a gente fez uma troca ruim. Nós fizemos mesmo. Você pegou um graveto supimpa. Pô, quem poderia usar um graveto supimpa? Ele quer papel higiênico. O outro quer uma casa. Tempo é apenas passageiro. Talvez o cara da loja? Mas por que ele irá querer isso? Vou abrir com isso. Não, não. Ah! Ih! Uau! Cara, que constrangedor a voz dele. E esse vaso de argila que você tem aí? Seria perfeito pra algo que eu tenho em mente. Eu darei algo valioso em troca. Posso ficar com um vaso? Pode! Ah! Ah! Que sensação boa! Pode pegar o meu velho chapéu. Pegou um chapéu parecido com um frisbee. Que também parece uma lata de lixo. Que pode ser o que a lata quer. Uma tampa, no caso. Viajei. Um teto pra minha casa. Um teto! Uma tampa! É isso! Ei! Esse disco que parece um frisbee seria... Perfeito! Como teto pra minha casa. O que você diria? Se trocássemos meu papel higiênico pelo seu chapéu. Receba! Então tá certo. Finalmente um teto sobre a minha cabeça. Mas você não vai ficar com meu papel higiênico. Hã? Assim, eu meio que preciso dele também. Haha! Aí já vai brigar? Com a lata de lixo? Tá. É simplesmente uma lata de lixo. E um... Meu Deus! Arriba! E toma essa música. Essa música tá mais baixa. Quer dizer, tem alguém ali dentro. Bota essa palminha. E aí? E aí? Tcharam! Passamos sem tomar dano essa aqui, hein? Ui, caralho! Passamos sem tomar dano essa, gostaram? Cara, isso aqui foi uma crítica fervorosa e também um gatilho para os artistas. Percebam, é uma lata de lixo que tem alguém dentro que faz música. Dito isso, apoiem seus amigos artistas. É sobre. Uf, quanto trabalho. Tá certo, pode ficar com papel higiênico, mas eu fico com o teto. É um papel higiênico fúrgico. Tá bom, isso é o que nós queríamos desde o começo para entregar para o Mago Marrom aqui. Só que antes de ir, eu vou jogar o RPG com a galera. Porque eu acho que... Enfim, fala assim, é isso. Parece que finalmente estamos todos aqui. Agora, preparado? Preparado para uma aventura épica? Sim. Ho, ho, ho! Me deixe só... Entrar no clima. Ah, DM verde. Que aventura comece. Uma batalha. Era uma vez. Na terra de Medallion. Havia uma aldeia cujo nome tinha sido esquecido. A pequena cidade era povoada com aldeões felizes e trabalhadores. No entanto, além do lago, na escuridão. Havia uma torre tão alta que aquilo salva as nuvens. Os aldeões podiam ver as luzes e sombras misteriosas se mexer no topo da torre. Temendo que um feiticeiro maligno tivesse tomado controle da torre, os dadãos esperavam um herói para salvá-los. Seu destino provavelmente trágico. Dentro da aldeia havia um tempo que protegia uma antiga relíquia capaz de combater o mal. Oh. A espada que deflete ataques vermelhos. Sério? Mas que nome idiota. Eu achei autodescritivo. Pessoal, por favor, não me interrompam. Durante uma madrugada chuvosa, um guerreiro entrou no templo. Meu Deus, sou eu. Oh, grande guerreiro, pegue essa espada, nossa relíquia mais valiosa. Vença todo o mal e salve a nossa pequena aldeia. Receba essa espada e ganhe seus poderes de defletir ataques vermelhos. Uau. Com esse poder, talvez você possa enfrentar o feiticeiro maligno. Agora. Uau. Me dê todos seus tesouros e seus cus ou paguem com suas vidas. Oh, grande guerreiro, estamos indefesos. Salve-nos desse bandido asqueroso. E tome batalha. Talvez com a mecânica nova agora. Defletir. Legal. Ah, é só vermelho, né? O primeiro game over na luta mais fácil de todas. O tutorial, inclusive. Tudo porque eu errei o timing. Acontece. Ele viria, seu otário. Podem acreditar em mim. Meu Deus, eu erro o timing, velho. Para com isso, vizinho. Me ca... É isso. Vou ser mais paciente agora. Vou ser mais paciente agora. Oh, você me superou. Virou poeira. Você? Você nos salvou, ó grande guerreiro. Ih-ha! Ih-ha! Não, é todo mundo feliz. Agora, vá depressa para a torre e derrote o feiticeiro maligno. Nosso guerreiro tinha uma missão. Mal sabia o guerreiro que desafios terríveis o aguardavam. Isso parece ser uma baita perda de tempo. A gente podia estar fazendo algo importante, vermelho. Por que o vermelho deveria escutar alguém que tem o nome de ladrão? O quê? Não faço ideia do que você está falando. Estou feliz que você seja o guerreiro vermelho. E aqui estamos. De armadura e tudo mais. Vamos salvar, né? Ah, é uma vaca a salvamento que faz mu... 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 Tá. Olha! E aí, vermelho? Você está na missão para matar o feiticeiro maligno? Sabe, essa também é a minha missão. Esse cara aterrorizou os adeões por muito tempo. Vejo que conseguiu a espada que deflete os ataques vermelhos. Eu não vou confiar em nenhum alame. Minhas armas são os meus punhos. Só por curiosidade. Gostaria de fazer uma lutinha amigável. Pra ver qual de nós é o mais forte. Sua espada contra meus punhos? Quero uma batalha de treino? Querem? Aceitam? Um... Cinco minutos sem perder a amizade? O que todos vocês querem? Torcendo para os punhos. Muito obrigado. Uai, treino bom? Vamos dar. Beleza. Vamos ver quem é realmente o mais forte. Lembrando que a gente pode devolver ataques vermelhos agora. Só que assim, eu não vou matar meu amigo, né? Caralho! Porra, cara, é impossível. Tipo assim, eu perco. Porque eu simplesmente aperto muito em cima. Eu desviei de tudo até agora. Ai, meu Deus. Eu desviei de tudo até agora. Eu desvii de tudo. Eu desvii de tudo. Música Música oi 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 eu sou eu sou ansioso galera agora vai agora vai eu vou ter muita calma é que a vida dele também é bom né 1 oi oi cara porque que cê oi 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 A nota vem devagarzinho e eu te sigo é mágica, olha aí, cara, que brilho, você é vergonhoso. Obrigado, amigo. Dale, ganhamos. Não foi bonito? Mas tudo bem, tô me adaptando ainda, mecânica nova. Uau, você tem os movimentos impressionantes. Eu tenho que praticar mais. Se eu for derrotar o feiticeiro maligno antes de você. Muito bem, seguimos nossa jornada. Me ajude, vermelho. Esse jogo é muito difícil. Uns esquilos me atacaram. Pode me ajudar a levantar? Posso, claro. Valeu mesmo. Dessa vez eu não vou falhar. Ah. Uau, esses esquilos não param de vir. Podem me ajudar de novo? Obrigado. Não falarei. O barulhinho também. Foda-se. Caralho. Cavaleiro das trevas. Você se atreve a invadir o meu domínio? Eu fui ordenado a não deixar nenhuma alma atravessar essa ponte. Se você está aqui para atravessá-la, prepare-se para pagar com a sua vida. Põe aqui meu cash então, Atalha. E aí, garai. Bem-vindo. Ó. Que massa. Legal. Que conseguiu boa. Tchau, fizic released? Tchau, tchau. Tchau. E se eu ficasse e só desvia a música cavaria? Ou só acaba quando manteve? Já fiz o looping, já, né? Muito boa a canção, gostou. Ganhamos! Você tem os movimentos maneiros. Your moves are not weak. Com poderes incríveis assim, espero que seja um personagem do bem. Ah, tá bom. Oi Alan, bem-vindo, bem-vindo. O guerreiro havia provado suas habilidades duas vezes. Sua confiança era grande. O que seria necessário? O pântano do caos desafiaria o guerreiro com toda a sua força. Pântano do caos? Fase de pântano não é meio clichê, não? Qual é a próxima? A fase de esgotos da torre? Não? Na verdade, é o deserto do caos. Você não precisa mudar a fase inteira por causa dos X. Não, tá tudo bem. Obviamente eu estava brincando sobre a fase do pântano. Isso é melhor. É. 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 Estou dizendo que você pode fazer melhor. Que otário, né? Meu Deus, a lâmpada tem um chapéu. Olá, colega aventureiro. Eu tinha coletado equipamentos especificamente para o pântano. A antiga das armaduras camufladas e uma espada para cortar a vegetação nojenta do terreno. Mas devido a atualização recente dessa fase, eu tive que jogar tudo fora. Estava ficando muito quente nessas terras escaldantes. Bom, pelo menos ainda tenho chapéu maneiro. Desculpe por tagarelar. Enfim, gostaria de salvar? Boa sorte. Valeu. Para baixo ou para cima? Ou tudo leva ao mesmo lugar? Tudo leva ao mesmo lugar? Tudo leva ao mesmo lugar. Lindo. Zig, quer dizer, para de me bater, porra. Só se você me der todos os seus itens. Flan, é você? Não te vi aí. Esse é o meu mecha customizado do Gear Assault. Esse jogo é bem mais fácil como o mecha. Também percebi que atacar os dois jogadores me dá mais recompensas. Isso com certeza quebra várias regras do jogo. Tenho que dar uma olhada no manual. Espera aí, o seu personagem é do bem, não é, Vermelho? Eita nois. Neste caso, entregue todos os seus itens. Ou então sinta a ira do caos. Seis. Sexto. Vamos. Mais uma. Já foram muitas hoje, hein? Uai, uai. Tá tremido. Tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. E aí. Tchau, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. O que é bom, né? O que é bom, né? Eu jogo de cara bonzinho, eu perco. Eu jogo de cara malvado, eu perco. Aqui, achei uma regra sobre combate de jogadores. Ah, pelo visto vocês já resolveram. Aquilo não era exatamente o que estava nos preocupando. O espetáculo deve continuar pequenino. Tá bom. Não acredito que fui atrapalado pelo fã. É melhor eu me aposentar. Abrir uma taberna ou virar um comerciante. Qualquer coisa menos herói. Ah, como é que eu posso ganhar se eu continuo perdendo? O Mucky vive me falando. Fracasso é o progresso para o sucesso. Mas pra mim, fracasso apenas parece fracasso. Acho que eu preciso pensar em outra maneira de ganhar esse jogo. Copo meio cheio. E vamos seguindo. Finalmente, ao pé da torre. O convívio do feiticeiro maligno. Você será capaz de salvar a aldeia do seu terrível destino? Ah, isso tá ficando bem empolgante. Você consegue ver, Neymar? Acho que se alguém tem chance de ganhar, é você. Se você derrotar o feiticeiro maligno, ganhamos o jogo. Eu sou o ponto de salvamento amaldiçoado. E 50% de chance de letar o seu progresso. Sorte sua de eu ter vários espaços para salvar. Você quer arriscar? Quero. Seus dados foram deletados. Ha, ha, ha. Porra nenhuma, né? Mas sério. Seu jogo foi salvo. Boa sorte. Dá pra precisar. Ou não. Vamos ver. O feiticeiro maligno pode ser o feiticeiro ro... O mago... A maga roxa? Afinal, tá em roxa a letrinha, né? Você progrediu muito, guerreiro. Veja o que está armado. Uau. Pode ser o feiticeiro verde, só sabe, né? Você não é o primeiro que mandaram me assassinar. Não é mesmo, rasta-feira. Os aldeões só temem o que não entendem, sabe? Não ouçam o feiticeiro maligno vermelho. Ah, cala a boca, rasta. Não tem tempo pra isso. E vocês, heróis, Tão me enchendo o saco. A sua morte se virá de exemplo. Para todos que decidirem me desafiar. E tome batalha. A sua morte se virá de exemplo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Prepare-se para ouvir, Senhor. Tchau, tchau. Você acha que está lutando contra o mal? Você é tão cheio de si. Eu sou aquele que ouve Deus. E do terror. Tchau, tchau. 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 Basta prendê-lo no anzol e eu irei assá-lo. Insá-lo, né? Prender o papel? Sim. Salvamos uma vida. Ah. Sim. Finalmente. Eu posso limpar minha mesa. Claro. Ah, certo. Eu te prometi algo. Uma lâmpada lava, correto? Ah, não. Tenho más notícias. Parece que eu a perdi. Como assim, porra, escaloteiro? Mas se você me trouxer baterias, eu prometo fazer algo muito. Muito especial e especial. Isso é uma super promessa. Porra. Onde eu vou achar a bateria? Porra, a bateria eu não sei, mas eu tenho a porta finalmente pronta. E assim, o que me fez resolver esse enigma não estava aqui. Então eu acredito que não vai estar aqui de novo não. Vamos fechar, vamos coisar a porta lá. Ah, essa porta aqui disse. Pra cima dele, Chigrão. Fecha, desliga, cagão. Adorei essa parte. Eu também, muito legal, né? Eu queria ser o vampiro com rinite. Será você, então? Vamos lá, vamos lá. Salva e segue. Olha, podemos... Abrir esta porta. Essa porta parece estar quebrada. Mas... Nós consertamos. Ela vai dar o quê? Olá, Vermelho. Tem certeza que quer entrar por essa porta? Essa janada é longa e imperdoável. Você ainda quer entrar? Ah, eu não sei, mano. Porque já jogamos o suficiente hoje, né? Se é longa e imperdoável, eu não acho que... Eu acho que a gente poderia fazer o nosso primeiro dia já. Vamos encerrar? Vamos chamar isso de dia 1? Tá bom, né? O que a gente poderia fazer se não fosse isso? Nada. Tá perdendo pro sono? Ah, eu ainda consigo ficar um pouco. Se vai entrar, vai ter que finalizar. Olha, você não pressione, não. Vai dormir cedo de novo? Não, eu provavelmente iria desligar a live agora. Ia ficar um pouco... Não, mentira. Eu não vou desligar agora, não. Só ia... Vamos logo nessa porra, vai. Já pensamos demais essa merda. Vamos. Sim. Que seja. Uau. É um deserto. É um deserto. Longa e implacável. Tem água aqui ao lado, mas eu não posso ir. É um deserto. Eu não posso ir aos lados. Tem algumas coisas que eu queria ver se tem algo. O... Anoiteceu. Anoiteceu. Peraí, o quê? Onde é que eu tô, véi? Olha, o Rastafera. A Grazi Rastafera. A Grazi Rastafera. E aí? E aí, vermelho e azul. A noite chegou. Sentem-se e relaxem. Ainda há uma longa caminhada pela frente. Eu gostaria de dizer, vermelho. Esse caminho só lhe trará mais tormento. Você chegou até aqui, então acho que você não vai mudar de ideia. Eu tenho medo que isso leve a mais perguntas do que respostas. Sinto que algo horrível pode acontecer sem você continuar. De qualquer forma, já conversamos bastante. É hora de deitar. Boa noite. E aí, vermelho. Tenho que te confessar algo. É meio vergonhoso. Eu não me lembro porque estamos aqui. O que nós estamos tentando alcançar? Não entendo o que estamos fazendo. É verdade? Sim. Eu só queria meu braço, né, né? É como se todo mundo estivesse se comunicando com charadas. Não há nada que esclareça o que está acontecendo. Se você realmente acha que vamos continuar, eu confio em você. Só espero que você saiba o que está fazendo. Eu não tô. Não sei. Eu só queria dizer que eu confio em você. Boa noite. É, cara. Eu não sei não o que a gente está fazendo. Eu não sei não o que a gente está fazendo. Salvar? Sim. Tão bom quanto um dia pode ser. A estrada está vazia. Boa sorte. Adiante. A música é boa. A música é boa. A música é boa. A música é boa. E não é boa. Mas agora eu tenho que te mandar na real. Vai embora. Some daqui e não volte mais. Some daqui, meu. Some daqui. E eu não vou te machucar. Eu vou resistir. Entendo Que seja Se prepare para uma surra, camarada Dessa vez é real Eu falo sério Vai embora Foda-se Vamos lá, camarada Por que você tem que ser tão teimoso? Se você não der meia volta Serei obrigado a te enterrar A sete palmos Foda-se Tá certo Você pediu por isso Eu odeio ter que fazer isso Você vai se arrepender muito Eu irei soltar a minha ira sobre você Como raios em uma grande tempestade E dessa vez é verdade, hein? É? O que eu estou fazendo? Por que isso funcionaria pela segunda vez? Tudo bem, escuta aqui Se o porco-douro perguntar Por favor Fala que eu lutei bravamente Exibi grandes atos de heroísmo Blá, blá, blá E eu não vou desperdiçar mais do seu tempo Não O que você quer de mim? Não vê o quão brava eu estou? Na verdade... Será que em algum momento a gente vai enfrentar ele? Ele deve ser muito forte Um carro Do nada No nada Um carro quebrado Tem algumas baterias Perto do motor Quer pegar a bateria? Quer Você pegou as baterias Nossa Eu matei o carro basicamente, né? Bom Ele não estava com a vida muito boa também, né? Enfim Matamos o carro Tudo bem, eu sou ciclista Eu odeio o carro mesmo Oh Essa foi por você, Bruno Please Um enorme portão Na sua frente Você quer abri-lo? Quero Você andou o caminho todo Até o velho Templo do deserto? Não tem muito visitante por essas bandas É bom salvar em mais de um lugar Quem sabe o que pode acontecer? Tá Legal Boa sorte com o que você está fazendo Olha só quem finalmente apareceu Você simplesmente não desiste Por mais que eu odeie Isso é admirável Me perseguindo até um lugar como esse No meio do nada Sorte sua Eu preparei uma festa de boas-vidas Poxa Faça o que eu te pago pra fazer Olá, vermelho Não posso deixar você continuar por esse caminho Sai agora Ou eu te mato Vai ter que pancar meu queixo, minha filha Tá? Não vou parar, não Mercenária Parece que você não entendeu o que eu quis dizer Quando eu te disse pra sair Você vai se arrepender de não me obedecer Zoom Zob Eu sinto dor Eu te reencarnei dos mortos Você seguirá minhas ordens até eu te soltar O que você deseja Quero que elimine o avermelhado Tinha alguma coisa estranha na minha garganta Vai tomar no cu Beleza Vamos aos negócios Quer passar, chuchu? Não vai rolar, muchacho Você ouviu o que a maga disse Eu vou te arrebentar Bem filho Então venha Punk meu queixo Venha Zob Ai caralho Acabou o meu negócio de refletir, né? Agora é só desviar de novo Ó o musicão Toma Ah, nem fudei Meu Deus Caralho Isso é muito doido Oi, ai, ai Ah, uai Nossa No talo Mas passamos De primeiro, inclusive Você não é brincadeira É impossível, roxa Não dá Sim, eu entendo Não esperava que você fosse vitorioso Coitado Eu não acredito que eu fui usado assim Não é a primeira vez que a roxa me coloca no corpo podre Podia pelo menos ser pra alguma coisa importante Bah Esses magos acham que são donos do mundo Tá Realmente, né? Foi Pai a isso da parte dela Agora eu sei o seu segredo A tática que te faz vencer Eu achei isso... Eu sou o Rob Ex-campeão mundial Erguido dos mortos Agora para realizar feitos com o meu mano... Zob? Mas... Cadê o cara? Ah, seu amigo zumbi verde Está ali no corredor Ah, que porra Aqueles leixados sabem que a gente tem que fazer o trabalho todo Ei, calma aí Espera um pouco Eu reconheço sua voz Você foi aquele que me invocou Oh, entendo Você é parte do contrato vinculativo Parece que eu invoquei duas entidades ao invés de uma Pelo menos sim, chefe Esse Rob é barulhento mesmo O que é que eu faço, chefe? Então Está vendo o boneco de capuz vermelho? Tô Se você derrotá-lo Eu libertarei do seu contrato Tá bom, chefe Vai ser mamão com açúcar Aí, vermelho Você vai para a cova É, eita atrás de eita, né? Ui Você está com a cabeça de fora? Eita nóis Oh, coisa boa Você é bom Acabou? É isso Filho Não tenho certeza se consigo, chefe Sim, eu entendo Nada mudou, vermelho Oi, sou eu de novo Pensei em tornar as coisas mais fáceis para você Você é bem feroz para um baixinho Não acho que vou conseguir te vencer tão cedo Infelizmente, isso não sai tão bem para mim Preciso cumprir meu contrato Te detonando Derrotando Daí eu posso voltar a ser o fantasma E ficar com os meus manos Mas é bem da hora estar no meu corpo antigo E toma e save Né? Oi, Tewin Bem-vindo, meu querido Boa tarde Veja esse joguinho que é muito legal Venha, venha para nós Olha, vamos entrar nessa porta aqui Que eu não fiz antes Vamos ver o que Oh, porra essa Já faz muito tempo Desde que chegamos No que alguns chamam de Everhood Tantos anos se passaram Que eu quase esqueci Que alguns de nós Já tinham sido humanos Então pensei em escrever Nossa própria história Antes do tempo apagar Nossas memórias Muito tempo Antes de encontrarmos A fenda que nos permitiria Atravessar até o reino dos imortais Quando éramos uma sociedade de milhões E uma pequena parcela de nós Tinha o privilégio de pertencer a um instituto Tivemos muitos debates Sobre como compartilhar este presente Este milagre Deveríamos abrir para todo mundo Ou só alguns teriam permissão De visitar tal lugar Nós decidimos Que tinha sido algo exclusivo Por demasiado tempo No fim Determinamos que seria permitido Que todos conheçam as entidades As massas estavam chocadas A grande maioria Decidiu Decidiu se tornar imortal Enquanto apenas Alguns permaneceriam mortais Como os velhos Os doentes E os desfortunados Com seus próprios motivos Você poderia vivenciar Os momentos mais eufóricos De sua vida E então esquecer completamente Que eles sequer aconteceram Muitas e muitas vezes Ainda tenho boas lembranças De usar a máquina De terremoto Durante minhas batalhas De dança com o Mago Rosa Foram únicas E eu realmente sinto falta delas Mago Marrom Mago Marrom Que é quem está ajudando Inclusive Entenderam? Então existe uma parcela Da galera que ficou imortal E outra não O Mago Marrom Sendo um dos que ficou imortal Legal Contexto Nessa história confusa Será que a gente vai dar uma garrocha agora? Você só está circulando No mesmo lugar É surpreendente Que você tenha chegado Tão longe Os mortos Podem não conseguir te parar Os vivos Não pareceriam capazes Disso também Mas eu Não deixarei que continue Vou acabar com a sua jornada É isso Fudeu? Descubram Vamos dale Vai aqui Que linda Que linda Que música da hora Que calo délico Ah A gente voltou no tempo Caralho Que curativo Da hora O Jimmy É só não tomar dança Cara, eu estou velho, hein? Meu antebraço já esquenta tudo Ah Nossa, voltou muito Mentira Ah 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 Achei Futebol Aqui Vai DJ Ganhamos Você não foi capaz de me impedir, Maga Rocha Impressionante Eu não serei capaz de deter Entenda Que eu fiz o que precisava Que suas escolhas sejam misericordiosas Uau Tem algo aqui O que é isso É algo aqui Ué, tem, tem Ou não Oh Parece que você é realmente imbatível Você se acha no direito de pegar teu braço de volta? Eu não vou te deixar tomar o que é meu Você só vai pegar sem passar por cima do meu cadáver Vão acabar com você, porra Tá Só mais um nessa porra Esse que aparentemente é o chefão do jogo, né? Paralelo Óbvio Eu vou pisar nesse seu rostinho Tá Você quer uma luta? Eu vou te dar uma luta Nossa, eu odeio esse aqui Deixa muito confuso O sol pula, adeus, me ajuda Caralho Dá-lhe, 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 dá-lhe Olha Olha, o rosa de novo É a segunda vez que aparece Lembram? Por quê? O que está fazendo você voltar? Eu não tenho forças para te impedir Bom, que louco, consegui ler tudo isso, né? Por que você não morre? Dá-lhe, 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 dá-lhe Fique parado e morra Tá Ai, nossa Fudeu Nossa Me fudeu, irmão Sério, tá tão bonito Quê? Ele tá falando comigo? Mas eu morri, doidão Porra, tá lá tão belo Vamos lá, né? Tô de novo Eu senti que eu tava há um segundo de me recuperar A vida perdida Foi bem unlucky Fique parado Ah, não De novo, não Rido de nervoso Ai, caralho Comido, né? Emocionemos Rido de nervoso Rido de nervoso Eu me recuso a perder Ai Para alguém como você Seu vermelho Seu vermelho desgraçado Toma essa Caralho, eu nunca perdi meu amor Mas nem eu Cansou, né? Tcharam Bem, a sua cara Bem, a sua cara Bem, a sua cara Desviar de todos os meus ataques Por que você continua Por que você continua desafiando o vermelho Se você sabe que vai perder Por que você quer dizer? Não, me diga que você esqueceu Parece que você não lembra da sua Outra face Da outra face do vermelho Azul Ha, ha, ha Sempre sendo um peão nos planos dos outros Seu pequeno gnovo O boneco te usou para recuperar o braço dele todo esse tempo O quê? Mas Eu não sabia Não sabia ou esqueceu? Seu imbecil Eu percebi que você continua esquecendo das coisas Era só uma questão de tempo Até vocês se tornaram completamente inútil É por isso que eu peguei suas pernas Minhas pernas? Você roubou minhas pernas Oh, oh, oh Você roubou as pernas do azul? Você deixou a sua ganância contra as suas ações de novo, porco douro Por que você precisaria das pernas do azul? Eu pensei que seriam úteis como palitos de dente Me devolva meus palitos de dente Quer dizer, minhas pernas Me dê minhas pernas, caralho Você deveria devolvê-las ao azul O azul é fraco Não merece ter nada O azul é um mago Devolva as pernas, seu acumulador Tá bom Eu finalmente posso andar de novo Acho que não preciso mais da sua ajuda Obrigado por me ajudar, Vermelho Tá aí o meu braço Agora Cadê o braço do Vermelho? É melhor desembuchar, porco douro Esses caras não desistem É isso que você quer, certo? Teu bracinho precioso Não adianta mais querer ficar escondendo Eu a deixei na tesouraria Vá buscá-la Então cai fora Eu tinha esquecido como é sentir alto Serei eternamente grato pelo que você fez por mim Você deveria ir pegar o seu braço É disso que tudo se trata Acho que vou ficar por aqui um tempo Estava com saudade de ficar em pé no chão Não vou te plorar por nada Só peguei teu braço porque os magos disseram que eu podia ficar com ele Agora vaza, não quero te ver em minha frente Recentemente eu tive a experiência de viver sem algo essencial na vida Eu odiaria que você passasse por algo parecido É melhor você pegar o seu braço antes que o porco de ouro tente algo Você lutou e se provou digno Você merece uma recompensa Essa é a única coisa que direi Tá bom, vamos pegar o nosso braço Salvar Opa, e aí galera? Todos meus amigos? Como o que? É só um braço Quer dizer, com respeito, né? Ó Você quer pegar o braço? Yes Porra Você tem certeza? Você pegou seu próprio braço Opa O que é isso? Olha o tênet aí. Parece que o boneco finalmente encontrou o seu braço. Você provou ser mais do que digno de tê-lo de volta. Agora que você viu o que sobrou desse mundo. Os que vivem enjaulados neste reino. Eles viveram por muitos, muitos, muitos anos. Por muito tempo procurando por liberdade, propósito, significado. Afinal, eles são os imortais, né? Eu preciso te pedir um grande favor. Nos ajude a nos livrar dessa jornada eterna. Você vai precisar de muita coragem e determinação. Já que isso será um desafio imenso. Acabar com este mundo. Caralho! Vou te mostrar como libertar almas com o seu braço. Se prepare, humano. Acabar com tudo, libertar almas. Ouça atentamente. Tente defletir os meus ataques. Oh, voltou a mecânica. Ah, legal. Agora eu tenho que derrotar ele. A gente cata duas coisas? Da mesma energia. Tem que ter a mesma cor. Interessante. Legal, hein? Vamos derrotar tênis? Vamos derrotar tênis? Não se preocupe. Ficarei bem. Não, é legal que eu posso dar pra desviar também. Muito bem. Agora você pode libertar almas. Ele não morreu. Você fez bem, Vermelho. Vai ser uma missão difícil, mas você não está sozinho. Você é o nosso campeão. A chave para nos libertar de algemas da imortalidade. Procure os espíritos se você estiver indeciso. Isso significa que eu vou ter que matar todo mundo? Será que é por isso que eu sou o inimigo? Mas... Se eu liberto almas... Estaria eu fazendo uma coisa boa ou ruim? Será que é o que eles querem? O sapo pediu. Mas será que é o que eles querem? Descobram. O que você quer fazer? Interagir? Matar? Isso é o que descobriremos... Na próxima jogatina. Porque por hoje é só. Hoje é o bastante. Esse foi o nosso primeiro e extenso dia em Everhood. Eu espero que você tenha gostado. Na próxima a gente vem por mais. A gente decide se a gente vai de fato libertar almas. Ou se a gente vai bolar alguma maneira de tirar todo mundo daqui desse lugar. Porque eu acho que todo mundo vai querendo final as contas. Né não? Enfim. Foi muito legal. Espero que você tenha gostado. Eu adorei. Um grande beijo. E até a próxima. Tchauzinho.